Aí pessoal, tamo indo lá Levar a Taurna pra instalar o motor E tem esse mega subidão E ela tá carregada com câmbio novo, motor novo Tudo ali dentro do furgãozinho E tá com o motor original puxando Agora é a hora pra gente ver se vai Conseguir subir, né Olha o subidão que tem ali na frente Vamos ver aqui o que vai acontecer Olha aí, devagarzinho, mas tá indo Imagina que ela tá carregada Ele tá com dois motores, o dela mais o outro E o câmbio do Chevette, o câmbio dela E aqui é um subidão, hein, olha só Ah não, esse motorzinho original é muito guerreiro Então aqui, ó, 40 por hora Opa Vamos, tá indo Eu botei o primeiro aqui, mas não precisava, possível Tá indo O dono lá, o dono eu, né Seria o dono, o motorista lá Tá sem paciência Mas foi O importante é que foi, pessoal Agora daqui pra frente eu acho que é mais tranquilo E aí galera, beleza Meu nome é Gabriel E agora a gente tá indo lá na oficina Mostrar como que tá o andamento da Towner As adaptações, o que que tá acontecendo Já que vocês estão com a abstinência de Towner Vamos mostrar pra vocês Então é muito importante que você já deixe aquele like Me segue no Instagram Arroba Mafia Anderane Automotiva Se inscreve se ainda não for inscrito E bora pro vídeo Bom, pra vocês que estão loucos querendo saber como que tá a Towner Essa situação atual, tá Teve que cortar a travessa aqui O motor é muito mais alto do que o original Até a questão do comprimento assim não é tão maior Agora a questão da altura, pessoal Esse motor é muito mais alto Vou mostrar aqui pela frente Pra vocês terem uma ideia Aqui já tá acima do limite Olha aqui na frente como que tá O motor tá quase encostando no chão Tem um palmo do chão Então, esse tá sendo o maior pepino Maior dificuldade aqui Pra resolver aqui na Towner Lembrando que a oficina que está mexendo na Towner Fica longe da minha casa Então dá um certo trabalho E gasta um certo combustível pra chegar até aqui Então eu preciso que vocês deixem o like aqui embaixo Para que eu possa continuar trazendo vídeos Das atualizações aqui da Towner Outro detalhe que eu não tinha mostrado ainda pra vocês É essa flange, né Isso aqui eu tinha pegado no Mercado Livre mesmo Ela é bem simples É pra você ligar o câmbio do Chevette no motor AP É só uma peça de metal com os furos Que você faz a ligação de uma peça na outra Daí usa lá o que eu tinha falado antes O disco de embreagem do Chevette O rolamento do Opala E o platô do AP mesmo O rolamento do AP também Então essa parte aí foi bem simples Pra quem nunca viu Esse aqui é o motor da Towner fora dela Ele é muito esquisito Porque ele fica bem deitado Essa posição aí é mais ou menos do jeito que ele fica lá Então ele é bem deitado mesmo Esquisito Parece que o motor está torto Mas é isso aí mesmo Olha como o câmbio dela é minúsculo É muito Mas muito pequenininho mesmo Por isso que está sendo difícil Esse motor aqui Ele ficava tão deitado Isso que compensava lá a questão do espaço Você deve estar perguntando E agora Tem essa aqui Essa travessa cortada Como é que vai fazer? Bom, vai ter que ser refeito tudo Isso aqui também faz um pouco de parte da questão estrutural Meio tubular Então vai ter que ser refeito tudo Vai ter que ser erguido tudo Vai ser todo um retrabalho aí Então não é simples assim Tem muita gente falando Nossa, Gabriel, cadê a Towner? Já está pronto? Você não está mostrando? Mas não, isso aqui dá um trabalho absurdo Não é algo simples de fazer É algo muito trabalhoso Muito demorado Então não é assim Da noite para o dia Que vai ficar pronto Pronto, cuspir o AP ali e já era Não É muito trabalhoso Tem mais coisas Por exemplo O trabulador aqui Isso aqui também vai dar um baita no trabalho Porque no chevette é direto Basicamente não tem trabulador no chevette Ele é direto Ele é alavanca Já vai direto no câmbio Aqui vai ter que ser adaptado os cabos Aqui, né? Porque quando eu mexo aqui Aqui, ó Você vê que mexe ali, ó Mexendo aqui a alavanca Mexe ali o cabo Então tem que dar um jeito De fazer ali Uma adaptação Para colocar esse tipo De trabulador aqui Com cabo Lá no câmbio do chevette Que está ali embaixo, tá? Pintei ele Tudo bonitinho Então não é fácil, tá, pessoal? Vamos tentar mostrar O máximo possível aí Do que está acontecendo aqui Mas não é fácil É um serviço bem trabalhoso mesmo Outra pecinha que eu tinha comprado E não mostrei para vocês Foi o motor de arranque, né? Eu peguei um novo Paralelo E aparentemente Ele vai durar bem, tá? Parece ser bem bonito Parece ter uma construção boa Então vamos torcer aí, né? Essa é a vantagem do AP Você consegue achar muita peça nova Com preço bem legal Também tem o detalhe Do cavalete Do filtro do óleo Tá? Se vocês perceberem aqui Não tem como o filtro Sair aqui, tá? Então para trocar Eu estava ferrado Então o que vai ser feito Vai ser colocado Vai ser colocado o do Logos Escort Que daí O filtro Vai passar para cá Tá? O pessoal que adapta aí AP no Chevette Conhece bem esse detalhe, né? Só pegar e trocar Um aqui por outro E já era A questão das mangueiras Também não vai ser nada Muito difícil, né? Vai sair daqui E para o ar quente Tem todos esses detalhes aí Não é nada muito complicado, tá? Vai dar para manter O radiador original Tudo mais É tudo questão de ligar Aqui também Lá para o radiador Então vai manter O radiador do ar quente Vai manter o radiador Original do carro, tá? Então vai funcionar sim O ar quente, tá? Não vamos isolar nada aí O que a gente tem aqui Vamos manter funcionando Esse daqui É o cardãzinho original Da Tauner Ele já é super pequeno E vai ficar ainda menor Porque como o câmbio Do Chevette É muito maior Que o da Tauner Então ele vai ter Que ser bem encurtado Também para o motor Também vai vir Um pouquinho mais para trás Então vai ficar bem curtinho, tá? A parte aqui O diferencial vai manter Mas depois vai ser cortado E vai ser colocado Essa ponta aqui Do câmbio do Chevette, tá? Isso aí vai ser feito Em uma empresa especializada Para balancear tudo certinho Então vai ser um belo De um trabalho aí Que vai ser feito No cardã Ele vai ficar bem pequenininho mesmo Ó, estou aqui embaixo do carro Para vocês terem uma ideia Do tamanho que o cardã vai ficar, tá? O motor vai vir um pouquinho Mais para trás ainda Junto com o câmbio Então dá para ver Que vai ficar Bem pequenininho mesmo Esse cardã Outra parte Que vai precisar ser modificada É essa parte aqui, ó Debaixo dos bancos Então provavelmente Eu vou trocar os bancos Com tudo, tá? Vai ser feito Tudo novo Tá? Provavelmente isso aqui Vai tudo Bora, tá? Vai ser feito Uma chapona Que vai cobrir tudo aqui Uma vedação legal De borracha Então praticamente Tudo aqui Essa parte Vai ter que ser reconstruída Do zero Então essa travessa aqui Vai ser parafusada Então vai dar um bom trabalho Se vocês ainda não Sabem de nada É isso aí E esse foi o vídeo da Towner E lembrando que Só depende de vocês Para que eu traga Mais vídeos da Towner Então é só Deixar o like aqui embaixo Para que eu continue Trazendo vídeos Assim como esse Eu espero que você gostasse do vídeo E deixe aquele gostei Então Falou Tchau 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 Tchau